Bom dia, fofusas, fofusas, Rodrigo Cunha e quem vos fala hoje, terça-feira, dia 4 de setembro. Bolsas, sinais mistos pelo mundo, a gente tem a Ásia subindo, a Europa caindo, perderam força perante o dólar, os Estados Unidos zerado, voltando hoje de feriado, Estados Unidos e pressionando as bolsas. Com isso, dólar ganhando espaço perante os seus pares, subindo 0,5%, para essa hora é uma alta bem considerável. A gente tem o petróleo também subindo 1% e o minério que subiu mais de 1%. Não temos indicadores relevantes para o dia de hoje, tem o PMI industrial dos Estados Unidos que não vai mexer muito com o nosso mercado 11 horas e à noite sim, resultado da pesquisa do Ibope. Isso pode mexer amanhã com o mercado. Existem rumores em relação à greve dos caminhoneiros, a princípio não foi confirmado, então também não acho que vai acontecer. Com esse em sério começa 8h45, espero você, comenta aí embaixo, deixe seu like, tchau.